Líria Aquino, de 29 anos, e Leonardo Machado, de 23 anos de idade, fazem parte do movimento de pequenos agricultores do estado do Piauí. Já debilitado, o casal não dá entrevista para poupar energia. Marido e mulher fazem greve de fome por não concordarem com as novas regras da Previdência Social. Por isso, resolveram ocupar o saguão do aeroporto de Teresina para chamar a atenção da sociedade e, principalmente, da Câmara Federal. Líria e Leonardo são da cidade de São João da Abajota, que fica a quase 300 quilômetros distante da capital Teresina. Para estarem aqui, eles precisaram deixar os quatro filhos pequenos. E estão sem comer, apenas bebendo água e soro caseiro, desde a última terça-feira, dia 12 de dezembro. Outros integrantes do movimento de pequenos agricultores do Piauí já decidiram também fazer greve de fome. E só pretendem parar com o manifesto se a Câmara Federal retirar as novas regras da Previdência. É uma maneira de tentar sensibilizar os deputados federais, porque a gente quer uma posição oficial. Se eles votam a reforma da Previdência esse ano ou não. E se eles votarem, o povo vai para a rua lutar, porque a reforma da Previdência vai ser cruel com a classe trabalhadora, principalmente com o povo do campo. Então, a gente já tem um grupo de umas 10 pessoas que estão em greve de fome. Mas os nossos companheiros que começaram, o Frei, Sérgio, a Josi e a Leila, estão há 10 dias hoje sem comer. E aí a gente agora intensificando as lutas nos estados. Então, hoje nós temos o Piauí, temos Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Sergipe, Espírito Santo. Tem alguns companheiros já no Pará, outros companheiros em Goiânia fazendo também essa greve de fome em protesto à reforma da Previdência. Obrigado.